Música Estamos aqui na Antonieta e hoje gente o mote da nossa matéria é o seguinte A gente vai mostrar vestidos, estampados, mas que também podem ser usados assim de uma maneira mais casual no dia a dia Isso, porque a ideia é trocar os acessórios, exatamente E eles são lindos, e melhor, ó gente, eles estão em promoção, a gente sabe que a Antonieta já tem um preço muito bom Verdade Não é? Eles tem quanto de desconto esses aqui? 20% de desconto 20% de desconto e são perfeitos agora pra essa época Não, olhem o que é esse vestido, gente Ai, os tons de laranja, eles estão com tudo, né? Se ele não é maravilhoso, com tudo, não é, Cami? Por causa do Pantone, né, desse ano que vai ser na paleta dos corais E esse aqui, se tu coloca uma sandália metalizada, ele vai pra um casamento de dia Exatamente Tu coloca ele uma rasteirinha, tu usa ele a qualquer evento da praia Exatamente Não é? Olha que lindo Dia a dia, pra quem trabalha, tem que trabalhar mais formalzinho, ele é uma boa opção e fresquinha, né? O que que temos mais, Cami? A gente separou esse aqui, que é da Míssima, né, que o ombro gosta A gente ama a Míssima Lindo Não é? A Míssima tem vestidos lindos, fluídos Preços ótimos, né? Ele tem uma fenda na lateral Esse aqui, por exemplo, ele é R$ 877 E tem ainda desconto, né? E ainda menos 20% e ele é um vestido que tem... Deixa que eu passo ele pra cá, Cami? Ele é um vestido de ponta, então ele não... Não, esse aqui, olhem o que é isso aqui, gente Isso aqui é uma joia Ai, esse é lindo Eu adorei esse Outra novidade chegou no início da semana Olha esse vestido lindo, gente Não, tu imagina esse vestido com uma boa rasteirinha Fica lindo E pode ser usado até por uma madrinha de casamento na praia, no campo Ele tem esses detalhes que lembram uma coisinha meio um crochê, né, Cami? Lindo, muito lindo Então, assim, um nozinho que também deixa mais despojado Daqui a pouco encurta ele um pouco mais e usa em qualquer outra ocasião Mas informal Bom, e pô, a gente já sabe que ele é um clássico, não é, Cami? Vou pegar o amarelo já, porque os dois estão de morrer Olhem aqui, gente Tá, como é que é essa manga? Ele só tem um lado que é assim? Isso, esse aqui fica caidinho no ombro E esse aqui fica mais tipo alcinha Ou pode usar os dois meio caídos Todos eles vestidos que vão desde um casamento de dia Até uma rasteirinha na praia Um aniversário qualquer Esse amarelo, mostarda, tá lindo, né? Eu mesmo, branquinha e loira, adoro amarelo Sabe que eu também amo amarelo É, não gosto quando de É, porque com loira não dá Dá sim, meninas, a gente pode usar também É só usar um amarelo que legal, um batom Esse aqui é um que eu sou apaixonada por ele Ai, lindo Eu só fico triste que ele não me entra Olha que vestido, que decote Mas ele é lindo Não, ele é maravilhoso, né? Todo em camadas, né? E aí dá pra tirar a última camada, usar ele curto E depois quer botar de novo Ah, que boa ideia, hein, Cami? Sempre a gente cai nada, assim, cortar e nunca mais Não, Cami, você nem levando com os freiros Não Só ele cortar que não aparece Não, só tu recorta, né? Vamos ver esse azul aqui Que também é o Poá O Poá veio com tudo, né, Cami? Tanto nas roupas de festa quanto nos de dia a dia, né? Que vestido lindo, Cami? Ai, esse é lindo Olha que é Uma estampa delicada, né? Azul, com esses tons meio lavando, meio rosa O azul também eu acho que fica lindo Olha que lindo E um outro, por último, pra finalizar Esse amarelo que também me apaixonei por ele Eu acho ele maravilhoso Olha aqui, gente Que vestido lindo Bem verão, né? Bem verão Bem alegre Não, e o que é a barra dele de linda? Sim Ai, dá pra fazer a barra pela cintura Pra quem gosta de usar sem salto, né? A gente tem a opção de subir por aqui Ah, sim Pra não perder o detalhe da barra Exatamente É isso aí Eu acho que a gente não precisa de mais motivos Pra vir aqui na Antoineta, né? Não Vestidos lindos, preços ótimos Estacionamento Estacionamento Marcas maravilhosas E ainda tem um ateliê próprio Se tu gostou de algum modelo por aqui Dá pra fazer Claro que nem sempre no mesmo tecido do vestido Que é pronto, não é, Cami? A gente precisa de dar uma adaptada Mas o modelo pode ser igual, né? Exatamente A gente faz como a pessoa quiser É isso aí, gente Por isso que a gente ama a Antoineta Que fica aqui na Barão de Santo Ângelo Quase, esquina com a Hilário Ribeiro No Beco da Barão Com o estacionamento A loja de frente Super fácil de chegar E abram sábados agora No verão Sim, continua o horário normal Até as 18h E a promo vai até o final de janeiro Esses 20% Então pode vir qualquer dia Que vem garantir já Os vestidos pra todas as festas do ano Então pode vir aqui na Barão de Santo Ângelo Então pode vir aqui na Barão de Santo Ângelo